Oi meninas, hoje estou aqui para dizer o seguinte, o 23 de novembro se comemora em todo o país o dia nacional de combate ao câncer. Gente, o câncer, existe uma lei instituída desde 4 de abril de 2008, para marcar essa data, uma data onde vamos lutar, nos unir e fazer tudo o que pudermos para combater o câncer. Gente, afinal, estamos em 2013, não há mais como esperar a doença avançar, esperar a pessoa não ter mais chances e sim lutar com a prevenção do câncer. Então, gente, nesse 23 de novembro, vamos todos nos juntar. Se você não pode sair às ruas, faça sua campanha pessoal, fale com seus amigos, seus vizinhos, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante. E o mês todo de novembro, isso pode ser feito. Por isso, novembro dourado é o mês de combate ao câncer. O câncer é uma doença que mata crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. Gente, imagine, no passado se dizia que o câncer só matava pessoas idosas. Hoje não. Pessoas de 5 a 19 anos estão também falecendo por conta do câncer. Então, gente, vamos nos colocar no lugar dessas famílias. Eu sempre digo o seguinte, quando você tem um problema na casa ao lado, viu no jornal, leu numa revista, ouviu falar, é uma situação muito diferente do que quando está na sua família, na sua casa, com o seu ente querido. Então, vamos nos batalhar. Eu vendo aqui, eu fiz algumas anotações, tem-se de 4.700 a 19.000 mortes de crianças e adolescentes por ano no Brasil. E 3.040 casos não registrados ou não diagnosticados. Alguns casos não são diagnosticados por quê? Só se é descoberto lá quando se faz a autópsia, depois de falecido, porque essa pessoa já teve sintomas, ela mesma não procurou ajuda e nem a família também a incentivou a procurar um tratamento, uma ajuda, algo que faça com que essa pessoa, pelo menos, tente se recuperar, se tratar, melhorar. Estar bem. Então, gente, eu estou adepta a essa campanha. Vamos fazer o que pudermos. Assim, se você sabe que alguém da sua rua nunca fez um preventivo do câncer de próstata, de mama, o câncer do colo do útero, enfim, as várias formas de câncer, vamos incentivá-los. Se você tem uma amiga, como eu tenho, amigas que, ah, eu não vou ao ginecologista fazer o preventivo do câncer ginecológico, porque eu não considero importante, incentiva essa pessoa, acompanha, se for possível, o câncer de mama, o câncer de próstata. Os homens têm aquele preconceito, eu não vou fazer o exame. Gente, um exame tão normal e tão comum quanto qualquer outro. É assim como nós, mulheres, passamos por exames um tanto constrangedores, mas que são importantes. E é isso, gente. Eu queria deixar essa dica, sabe? E entrar, assim, com unhas, dentes, com garra, para colaborar dentro, um pouquinho que cada um faz, já é muito, porque o câncer é algo muito sério, sabe? Eu conheço pessoas com câncer, que, assim, não estão num estágio tão avançado, mas já conheci pessoas em estágio avançado. Gente, não queiramos ver nossos familiares, nossos amigos queridos, ou até mesmo aquelas pessoas que nem conhecemos direito, chegaram a esse ponto, né? Então, fica aí essa dica. Eu acho que nem precisava ter esse novembro dourado. É algo que nós podemos fazer o ano todo. Mas, já que estamos no mês de novembro, e o mês de novembro foi decretado o mês de combate ao câncer, por que não colaborar? Então, fica a dica e tchau, tchau.